Fafá conta o construtor de pontes do livro O Segredo do Anel e Outros Contos do Bem Viver de Lauro Henriques Júnior, editora Alaúde. Numa imensa planície lá longe, no interior de tudo, viviam dois irmãos que sempre foram grandes amigos. Ambos eram fazendeiros e levavam uma vida próspera e harmoniosa em suas fazendas, que eram separadas apenas por um riacho. Certo dia, porém, os dois brigaram feio e nunca mais se falaram. Tudo por um simples mal-entendido que acabou gerando discussões violentas e o fim da amizade entre eles. Os dois já estavam havia meses sem se falar. Então, numa manhã, o irmão mais velho recebeu a visita de um carpinteiro à procura de trabalho. Ah, ele logo pensou que era a chance perfeita de se vingar do irmão e disse ao homem Vê aquela fazenda do outro lado do riacho? É do meu irmão. Mas hoje somos inimigos. Pegue essa pilha de madeira e construa uma cerca imensa para que eu nunca mais veja a casa dele. Tendo entendido o caso, o carpinteiro se pôs a trabalhar. Enquanto isso, o fazendeiro foi até a cidade e resolveu umas questões. Já estava no finzinho da tarde, quando voltou e... Minha nossa! Ele quase caiu para trás ao ver uma cena inacreditável. Em vez da cerca, o carpinteiro havia construído uma ponte para ligar as duas margens do rio. Ah, e o fazendeiro ficou furioso. Porém, antes que tivesse tempo de xingar o carpinteiro, viu seu irmão chegando pela estrutura de madeira, emocionado com o gesto de paz e amizade. E os dois, chorando de alegria, se abraçaram no meio da ponte. Então, silenciosamente, o carpinteiro pegou suas coisas e começou a partir. Espere, meu amigo, fique conosco mais um tempo, pediu o fazendeiro, agradecido pela sabedoria daquele homem. Eu adoraria, mas tenho muitas pontes para construir, respondeu o carpinteiro. Bonita essa história, né? Eu espero que você saia construindo muitas pontes por aí, não cercas ou muros. Esse livro tem muitas histórias bem legais. Fica aqui a minha dica para vocês. Eu escolhi uma delas, porque, enfim, tem várias. Mas, se você também gostou, curta, comente, compartilhe. E, claro, se inscreva aqui no canal para sempre saber quando tem história nova. Lembrando que quarta-feira é dia de histórias por aqui no Fafa Conta. Tá bom? Então, ah, também me procure no Instagram e no Facebook. Procure por Fafa Conta. Então, é isso. Um beijo grande e até quarta que vem. Tchau.